Alternativa que reescreve. Olha só a banca cobrando questão de reescritura. O juiz, então, ordenou que ele fosse fuzilado. De acordo com a norma padrão de emprego e colocação de pronome, é. Então, eu preciso estar atento à norma padrão e à colocação pronominal. Então, como ficaria? O juiz, então, ordenou que ele fosse fuzilado. Seria, o juiz, então, ordenou que lhe fuzilassem, o juiz, então, ordenou que fuzilassem lhe, o juiz, então, ordenou que fuzilassem o, o juiz, então, ordenou que fuzilassem ele, o juiz, então, ordenou que o fuzilassem. Ou seja, qual dessas frases vai estar corretíssima segundo a norma padrão e o emprego da colocação pronominal? Vamos na letra A observar? Primeiro, gente, vamos observar a questão do verbo fuzilar. A transitividade. Quem fuzila, fuzila alguma coisa, fuzila alguém. Eu estou diante de um verbo transitivo direto. Você deve saber que verbo transitivo direto não rege preposição. Eu tenho o seu complemento objeto direto. Dica. Pronome lhe, neste caso, nunca poderá estar junto com o verbo transitivo direto. Diretamente. Só se for bitransitivo, tá, pessoal? O bitransitivo, ele se liga a um objeto direto e a um objeto indireto. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pronome lhe, quando for complemento de verbo, ele é um objeto indireto. Se ele é um objeto indireto, ele não pode ser complemento de verbo transitivo direto. Então, letra A está fora. Letra B. Fuzilar sem lhe. De novo lhe. Só mudou a posição. Se a A eu não posso porque o lhe é objeto indireto, ele funciona como objeto indireto, eu também não posso concordar com a letra B. A letra C. Fuzilar sem o. Quando o verbo termina em som nasal, com o verbo transitivo direto, né, aí a colocação pronominal teria que ser no, na, nos, nas. Peguem o ladrão, peguem no. Peguem a ladra, peguem na, ok? Fuzilar sem ele, gente. E ele não pode ser objeto direto, tá? Ele é o que nós falamos no dia a dia, que é errado. Dentro da norma padrão, eu tenho que usar O. Ok? O. Por que O? Ou não, né? Mas por que O aqui? Por que vai ser a letra E? Porque eu tenho aqui uma conjunção integrante. Conjunção integrante é atrativo de próclise. O juiz, então, ordenou. Ordenou o quê? Ordenou isso. Ou seja, que o fuzilassem. Então, como a conjunção integrante é atrativo de próclise, eu vou usar o O. Se eu não tivesse fator atrativo de próclise, eu colocaria como êmplise, aí teria que ser o no, na, nos, nas, pelo fato do verbo terminar em som nasal. Estamos juntos? Belezinha? Vamos para a próxima questão. Então, a questão de número 21, letra E. Acertou quantas questões? Português acertei 18, de 20. Eu me sinto muito orgulhoso em poder prestar essas provas, esses concursos, ficar tranquilo na parte de gramática e de redação. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL